o nome dos seus pais Max e Ilze eles nasceram na Alemanha na Alemanha e vieram para cá para o Rio eles vieram para o Rio em viagem de lua de mel sabendo que não iam voltar para a Alemanha e vieram graças a primos da minha avó que chegaram ao Brasil na época da Primeira Guerra Mundial e que se tornaram os donos da firma Krause no Rio se é que isso diz alguma coisa para você e eles na época que subiu Hitler ao governo eles ofereceram a todos da família que estavam na Alemanha e que quisessem vir para o Brasil eles ofereceram chamar fazer a chamada para eles porque o Brasil só aceitava os imigrantes judeus que fossem chamados que alguém que fosse residente tivesse a responsabilidade então meus pais vieram dentro dessa onda com mais alguns primos e chegaram ao Rio em 1936 você sabe onde que eles foram morar como é que é isso qual bairro que eles foram direto ou não? não tenho a menor ideia eu tenho ideia de onde eles moravam quando eu nasci tinha a irmã da minha avó que tinha uma pensão ó, agora eu vou chegar à tua família que tinha uma pensão em Santa Tereza aonde um dos moradores era o teu avô que era solteiro na época e o primeiro ano de vida meus pais comigo moravam nessa pensão também com a história de infância que ficou gravada que para eu não incomodar os outros moradores eu dormia na cozinha para não ouvirem quando eu chorar e isso e teu avô era amigo da família eu sabia que já era já era antes de casar com minha avó e tudo que já tinha uma relação isso certo 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 e aí seu pai quer dizer, começou a trabalhar logo na Krause ou como é que foi isso? não, não ele nunca trabalhou na Krause em verdade ele trabalhou primeiro me parece que era alguma firma de gás qualquer coisa assim depois ele abriu um escritório onde ele importava relógios da Suíça depois ficou proibido pela lei brasileira na época da guerra de importar aí ele começou a ser representante ele foi representante não sei se a ordem que eu estou dizendo é certo ele representou viajou especialmente pelo estado de Minas a Troll que eram brinquedos e uma firma de bolsas e não sei como representante viajante meu pai minha mãe trabalhava em escritório ela era contadora adeus tchau A CIDADE NO BRASIL